Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso arroz birubiro. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 5 xícaras de chá de arroz cozido, 200 gramas de bacon picado em cubinhos, 5 ovos, 2 xícaras de chá de batata palha, 1 cebola média picada, salsinha e cebolinha a gosto, 1 dente de alho, sal e pimenta do reino a gosto. Aqui na minha panela eu coloquei um pouquinho de azeite, vou colocar o bacon e vou fritar ele até ficar bem douradinho. Ah Nani, eu não quero colocar o bacon, posso substituir? Pode sim, vocês podem colocar presunto picado, peito de peru, linguiça calabresa, fica muito gostoso. Vou tirar um pouquinho dessa gordura do bacon, acrescente a cebola, reforre bem, acrescente o alho, reforre mais um pouquinho, acrescente os ovos, e coloque uma pitadinha de sal e pimenta do reino a gosto. Misture 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 Acrescente o arroz Misture Acrescente a salsinha e a cebolinha E uma dica muito legal agora para vocês Se vocês forem servir esse arroz Assim que vocês terminarem de fazer É só acrescentar a batata palha Se vocês não forem servir agora Desligue o fogo, deixe ele tampado E só na hora de servir Vocês acrescentem a batata palha Porque se vocês colocarem ela agora E não servir Ela vai ficar murcha aqui no meio do arroz Então deixa para colocar ela Só na hora de servir Prontinho E por último a nossa batata palha Esse arroz é maravilhoso Vocês vão adorar Agora eu vou desligar o fogo E transferir para onde é tratado Acerta direitinho Acerta direitinho Prontinho Prontinho Olha como que ele fica lindo E é muito, muito saboroso Agora eu vou mostrar de pertinho para vocês Vou mostrar de pertinho Olha isso Que delícia Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo Beijos E aí 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 E aí